A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos aqui do nosso canal, Diácono Alangomes, saudando a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um dia de oração, nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, aleluia, o dia da nossa vitória, o dia do nosso milagre, o dia da nossa bênção. Glória a Deus, louvão. Então nós vamos estar clamando, aleluia. Já peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal para se inscrever aqui, nesse botãozinho vermelho onde está aí se inscrever, ativa o sininho de notificações, colocando todas, para que? Para que todas as vezes que nós postarmos o vídeo, a sã, a palavra, você será notificado aí no seu celular, no seu computador, no seu e-mail, que seja. Aleluia. E você entrará no vídeo aqui, no link, e estará ouvindo as orações, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor e sendo edificado, sendo transformado, sendo alcançado pelas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós já vamos estar clamando. Peço a você para orar conosco, para clamar neste exato momento, porque Deus está aqui nesta hora, neste momento, para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Aproveitando você, aleluia, pode deixar aí nos comentários o seu pedido de oração, pode deixar o seu nome, o nome de algum parente seu, da sua casa, da sua família, que nós estaremos ajudando você em oração. Nós colocaremos a nossa fé em ação, você coloca a sua fé aí, e eu coloco a minha fé aqui do outro lado, e Deus, pela sua graça, estará nos abençoando e alcançando as vidas, alcançando sua casa, sua família, seu lar, e te dando vitória da parte de Deus. Então nós vamos estar, neste exato momento, clamando ao Senhor Jesus. Ó Deus, Pai, ó Deus querido, Espírito Santo do Senhor, nós vemos, ó Pai, na Tua presença, neste exato momento, clamando, suplicando, orando ao Senhor, meu Pai, confiando que o Senhor, mais uma vez, ó Pai, ouvirá o nosso clamor, a nossa oração. Ó Deus, Pai, ó Deus soberano, ó Deus das misericórdias, Pai, neste exato momento, Senhor, atende o nosso clamor, atende a nossa oração, meu Pai. Desde já, perdoa-se as nossas falhas, ó meu Deus, ó Pai, para que nada possa impedir o trabalhar do Senhor, para que nada possa impedir que a nossa oração chegue ao Teu trono, neste exato momento. Ó Deus Todo-Poderoso, mas que o Senhor possa estar, de fato, neste exato momento, ouvindo a minha oração e a oração desse irmão que ora aí do outro lado, Senhor, do Seu celular, ó meu Deus, da Sua casa, ou este irmão que está, meu Deus, ouvindo a oração e está também recebendo da parte do Senhor o Seu milagre, a Sua vitória. Ó Deus Todo-Poderoso, esta pessoa, meu Deus, que aqui está ouvindo esta oração, meu Deus, que dedicou esses minutos aqui, ó Pai, para ouvir esta oração, que foi notificada em Seu celular, esse link aqui, ó Pai, de oração aqui do nosso canal, Deus Todo-Poderoso, o Senhor possa estar visitando esta pessoa, alcançando este lar, alcançando esta família, dando vitória, dando livramento, dando cura, meu Deus, para as pessoas que estão enfermas, visitando os lares, abençoando famílias, abençoando o casamento, ó meu Deus, edificando esta casa, dando graça, ó meu Deus, alcançando agora o filho, a filha, o esposo, a esposa, os parentes em gerais, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, essa pessoa que colocou, meu Deus, alguém em especial da sua família, na oração, ó Deus, o Senhor possa estar visitando, o Senhor possa estar alcançando esta pessoa, libertando, transformando, dando vitória, alegrando o coração da mãe, alegrando o coração do pai, do filho, ah meu Deus, alegrando esta casa, esta família, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço a Ti, para que a Sua glória possa, meu Deus, estar alcançando esta pessoa, um Deus Todo-Poderoso, vai, meu Deus, de encontro agora, esta vida, meu Deus, que se encontra, passando por momentos difíceis, momentos de dificuldades, ó meu Deus, seja, em determinadas áreas da Sua vida, meu Deus, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja uma situação, ó Pai, conjugal, em seu lar, em seu casamento, ó meu Deus, não sei qual é a luta, qual é a prova que esta pessoa está enfrentando, e está passando em sua vida, mas bem, eu sei e conheço, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas fazer, que pode mudar, meu Deus, o quadro, a situação, o cativeiro que esta pessoa está vivendo, da mesma forma, Deus, que assim como o Senhor mudou, o quadro, a situação, meu Deus, que Jó, meu Deus, se encontrava, sendo provado, meu Deus, perdendo, meu Deus, tudo o que tinha, perdendo seus filhos, a sua família, Deus, mas, porém, Jó não perdeu a sua fé, ó Pai querido, talvez esta pessoa, meu Deus, ó Pai querido, o Senhor está, meu Deus, ó Jesus, enfrentando, meu Deus, uma batalha espiritual, mas, ó Deus, a sua fé, ainda está em Ti, ainda tem a confiança, que o Senhor pode mudar a situação, então, meu Deus, honra a fé desta pessoa, honra, meu Deus, agora, Deus Todo-Poderoso, que esta pessoa venha receber vitória, que esta pessoa, meu Deus, venha receber o seu milagre, esta pessoa que se encontra no leito de dor, no leito de enfermidade, ó, meu Deus, que está padecendo nas mãos do médico, meu Deus, meu Pai, ainda não recebeu a sua cura, mas, porém, meu Deus, nós conhecemos na Tua Palavra, que o Senhor, meu Deus, é a cura, é o socorro bem presente, na hora da angústia, da tribulação, do sofrimento, por mais que seja grande, o sofrimento que esta pessoa está passando, e enfrentando, ó Deus, mas, porém, o Senhor está com esta pessoa, porém, o Senhor, meu Deus, quer, ó Pai, ajudar esta pessoa, ó Deus, ajuda, meu Deus, esse irmão, essa irmã, a vencer, meu Deus, esta luta, esta prova, essa dificuldade, ó meu Deus, essa escassez dentro, ó Pai, da sua casa, ó meu Deus, que o Senhor venha trazer uma provisão, meu Deus, para esta família, que o Senhor, meu Deus, possa estar visitando agora, que as Tuas mãos, ó Deus, possa ir de encontro, ah, meu Deus, neste exato momento, aonde, meu Deus, esta oração chegar, ó Deus Todo-Poderoso, que as Tuas mãos possam chegar, ó Pai, primeiro, ó meu Deus, sobre esta família, sobre este lar, meu Deus, repreenda todo espírito, de enfermidade, repreenda todo espírito, ó meu Deus, da morte, todo espírito, de maldição, todo espírito, meu Deus, que tenta, contra esta família, para destruir, ó Deus Todo-Poderoso, mas em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que todo mal seja lançado por terra, a vitória deste irmão, a vitória desta irmã, a vitória desta casa, desta família, em nome de Jesus Cristo, agora, Deus, eu creio no poder da oração, eu creio, meu Deus, que o Senhor é fiel, é tremendo, para estar dando a vitória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, essa pessoa, que está ouvindo esta oração, ó meu Deus, o Senhor, venha estar abençoando, ouvindo também a oração, daqueles que oram comigo, neste exato momento, mas talvez, essa pessoa, meu Deus, ó Pai, está sem força para orar, está sem força para aclamar ao Senhor, mas está aqui, ouvindo a oração, crendo que o Senhor há de fazer algo por ela, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor possa fazer, de fato, algo, meu Deus, para esta pessoa, fortalece a vida dele, a vida dela, fortalece agora, meu Deus, ó Deus Todo-Poderoso, muda o quadro, muda a situação, um Deus de maravilha, um Deus de graça, aonde, meu Deus, esta oração chegar, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, possa ir de encontro agora, mudando vidas, mudando histórias, mudando famílias, mudando lares, meu Deus, que se encontram, sendo destruídos, sendo atacados, meu Deus, ó meu Deus, pela fúria do inimigo, ó meu Deus, inimigo que se levanta, para destruir esta família, o inimigo, meu Deus, está tentando, de toda forma, ó meu Deus, destruir esta casa, mas em nome de Jesus Cristo, meu Deus, a partir deste momento, que esta pessoa, ouviu esta oração, ó meu Deus, a partir do momento, que esta pessoa, talvez, ó meu Deus, meu Pai, ó Jesus poderoso, está, enfrentando, meu Deus, uma batalha tremenda, meu Pai, mas quando esta pessoa, meu Deus, ouvir esta oração, ela possa sentir, o impacto, do Teu Espírito Santo, o impacto, da Tua presença, meu Deus, sobre a vida dela, sobre a casa, sobre a família, e todo o mal, toda a perturbação, todo o Espírito maligno, que estiver atuando, sobre esta casa, sobre esta família, venha bater em retirada, em nome de Jesus Cristo, agora, na autoridade, do Espírito Santo, eu expulso, toda a potestade, todo o principado, toda a influência maligna, demoníaca, oh meu Deus, influências das trevas, espíritos do mal, espíritos, meu Deus, que tenta, oh meu Deus, contra esta família, na autoridade do Espírito Santo, eu reapriendo agora, saia desta casa, saia desta família, saia da vida do esposo, saia da vida da esposa, saia da vida dos filhos, saia agora, em nome de Jesus Cristo, esta pessoa será liberta, em nome de Jesus Cristo, este jovem será liberto, este jovem, meu Deus, oh meu Deus, dará alegria para sua mãe, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, eu creio no poder da oração, e creio muito mais ainda, no poder que há no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é nesse nome que tem todo o poder, é nesse nome que há uma autoridade, divina, poderosa, e o inimigo, meu Deus, não tem força, quando ouve falar, no nome de Jesus Cristo, então, neste exato momento, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em nome de Jesus Cristo, o eterno Salvador, em nome de Jesus Cristo, aleluia, este mal, saia agora desta casa, saia desta família, espírito maligno, saia agora, bate em retirada, esta casa será abençoada, abençoada, esta família, está sendo alcançada, neste momento, e tu não tem mais poder, sobre esta casa, sobre esta família, porque a partir deste momento, o Espírito Santo de Deus, entra nessa casa, e faz morada, e muda os corações, e transforma as vidas, pelo poder e autoridade, do nome de Jesus Cristo, e pelo poder que há na oração, nós expulsamos, e repreendemos, todo o mal, em nome de Jesus, saia agora, e sai, e sai, em nome de Jesus, amém, meus amados, e queridos irmãos, glória a Deus, oração maravilhosa, poderosa, na presença de Deus, nós sabemos, que o mais poderoso, é o nosso Deus, que ouve, as nossas orações, e pode ter a certeza, que ele ouviu, o nosso clamor, e já decretou a vitória, sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a paz, de Deus, venha reinar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os corações, aleluia, do esposo, da esposa, em nome de Jesus Cristo, Deus lança, por terra, todo esse espírito, que estava, atuando, sobre a sua casa, sobre a sua família, todo esse espírito, que estava tentando, destruir a sua família, em nome de Jesus Cristo, a partir, desta oração, e você, crendo no nome de Jesus, crendo no poder da oração, Deus já lançou, esse espírito maligno, por terra, que estava tentando, contra a sua casa, contra a sua família, e até mesmo, contra o seu casamento, para tentar, separar, para tentar destruir, mas em nome de Jesus Cristo, o inimigo, já foi lançado, por terra, e Deus, já te deu vitória, amém, então, receba, esta oração, creia no poder, que há na oração, creia mais ainda, no poder, que há no nome de Jesus, esse nome, há poder, esse nome, a luz faz, até mesmo, os demônios, se estremecer, o inferno, tremecer, quando ouve falar, o nome de Cristo, então, nós estamos aqui, orando, e clamando, no nome de Jesus Cristo, desde já, eu agradeço, a você, que ficou aqui conosco, que ouviu, esta oração, aleluia, e foi edificado, Deus, te visitou, Deus te alcançou, glória a Deus, eu peço para você, compartilhar, esta oração, com os seus, amigos, com os seus, os grupos, que você participa, no WhatsApp, Facebook, envia esta oração, para alguém, que você, sabe, que esta pessoa, está enfrentando, algo difícil, e você, sabe, que, talvez, o que a pessoa, está enfrentando, é alguma influência, maligna, você envia, esse link, esta oração, para esta pessoa, porque pode ter certeza, que Deus, estará citando, formando aquela vida, então, desde já, compartilha, esta oração, se inscreva, você que não é inscrito, mais uma vez, eu peço a você, você que é inscrito, meu, muito obrigado, continua aqui, nos acompanhando, continua aqui, ouvindo as orações, comentando nos comentários, deixando pedidos, de orações, porque Deus, estará te abençoando, abençoando, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, então, meu, muito obrigado, glória a Deus, e até terça-feira, nesse mesmo horário, às 18 horas, nós estaremos aqui, mais uma vez, orando, clamando a Deus, e Deus nos dando vitória, então, meu, muito obrigado, e até terça-feira, em nome de Jesus, a graça, e a paz do Senhor Jesus, seja com todos, amém, amém, meus irmãos, até terça-feira.